Se você está aqui nesse vídeo é porque você quer facilitar o seu dia a dia nas tarefas domésticas. Então eu vou te passar dicas e truques que dão certo aqui em casa e eu espero muito que essas dicas sirvam para você também. A primeira dica é desse produto que é um rodo que vem já com borrifador no cabo. Ele foi bem baratinho, eu comprei por menos de 10 reais aqui na minha cidade. Eu gostei do tamanho do rodo e mais ainda dessa função de borrifar. E essas duas funções em um só produto acabam tornando a limpeza bem mais rápida e prática. Você pode diluir o produto que você desejar com a água ou somente água mesmo, como é o meu caso. Porque eu uso ele para fazer uma limpeza final, tipo um enxágue na porta de vidro, nas janelas de vidro aqui de casa. Então depois que eu fiz a limpeza com detergente, com a buchinha, eu vou borrifando assim e já limpando com rodo. E limpa muito bem, viu gente? Eu fiquei impressionada porque eu achei que esse produto não funcionaria tão bem, mas ele realmente funciona. E é um ótimo produto também para usar no banheiro, no box do banheiro quando está embaçado. Você borrifa ali apenas água e você já consegue fazer a limpeza rapidamente. Enfim, foi um produto que eu amei e por isso eu vim compartilhar aqui com você, porque eu acho que é uma dica que toda dona de casa realmente precisa saber. Aqui no hall da minha casa tem muitas formigas e estavam entrando muitas aqui na sala, por essa gretinha da porta. E eu fiquei um tempo colocando um paninho enrolado para evitar que elas entrassem. Mas o paninho toda hora saía do lugar e acabava não sendo prático. Então eu acabei achando esse produto no Mercado Livre, que é uma fita veda-porta. Ela é assim, bem discreta, transparente. Ela vem com adesivo 3M. Vem o rolo com a quantidade de metros que você quiser. E para aplicar é bem simples, basta você cortar o tamanho exato da sua porta, limpar bem a superfície com álcool e aplicar a fita. E é importante que você aplique de forma que a base dela de baixo fique rente ao chão, para criar realmente aquela vedação. Essa fita, além de evitar a entrada de insetos, evita também a entrada de poeira. E como ela é um material super maleável, porque é um plástico, ela consegue se adaptar muito bem às imperfeições do piso. E além de colocar em porta, ela pode ser instalada também em janela. Foi o meu caso, eu coloquei nessa janela pequena aqui da sala e realmente vedou muito bem. Eu já estou usando ela há quase um mês e ela não descolou em nenhum ponto. Lembrando que minha porta é de correr, então eu não sei como essa fita importa que é de abrir normalmente. E uma dica importante, se você for comprar uma fita desse modelo, busque aquela que tem adesivo 3M, porque é o tipo de adesivo mais eficiente, que realmente fixa bem. E para procurar para comprar, na internet você encontra facilmente, basta colocar na pesquisa Fita Veda Porta Transparente 3M, que vão aparecer várias opções. Se você tem problemas com a borda ou com a ponta do seu tapete, sei lá, tem medo de alguém tropeçar, ou qualquer outro problema, uma fita de forte fixação pode ajudar. Aqui no meu caso, eu resolvi colocar nas pontinhas do meu tapete, nas quinas, por dois motivos. O primeiro é por conta do robô aspirador. Ele consegue transitar pelas bordas do tapete facilmente. Mas quando chega nessa pontinha metálica, eu não sei o que acontece, e ele acaba enganchando, engasga mesmo. Eu percebi que ele detectava essa pontinha como se fosse algo para aspirar, e ele não conseguia, então ele ficava ali girando e não conseguia sair do lugar. Então eu apliquei a fita nessa quina, e pronto, gente, problema resolvido. O robô aspirador agora passa pelo tapete tranquilamente, e ele não engancha mais nessas pontinhas metálicas. E o outro motivo é por conta do meu bebê. Para quem não sabe, eu tenho um bebê de 11 meses, está prestes a completar um ano, e ele está naquela fase de descoberta, de querer pegar tudo, e ele fica pegando essa pontinha do tapete e fica suspendendo, fica querendo colocar na boca, enfim. E uma observação importante, o meu tapete da sala é de sisal sintético. Não é um tipo de tapete que precisa ser lavado com muita frequência, como aqueles tapetes de pelos mais altos. Então eu não tenho tanta necessidade de ficar tirando esse tapete do lugar. A limpeza dele eu faço com aspirador, e com mop spray, com álcool apenas no recipiente, e limpa muito bem. E quando eu quiser tirar o tapete, isso não vai ser um problema também, porque é só tirar a fita, limpar bem o local, limpar o piso, e aplicar novamente. Outra dica especial para as mamães que têm bebês em casa, e a gente sabe que os bebês têm mania de querer pegar em tudo, né? Porque eles querem realmente conhecer o mundo, e é super natural isso. Mas tem algumas coisas que a gente precisa ter alguns cuidados. É o caso desses dois aparelhos aí, a Mi Box e a Sky. Então, para que o Felipe não ficasse pegando esses aparelhos, com risco até de quebrar os próprios aparelhos, ou até eles se machucar, eu colei fita de forte fixação na base dos dois. No caso do receptor da Sky, eu colei nos pezinhos. Coloquei só duas tiras, na frente e atrás, e isso foi suficiente para que eles ficassem direitinho no local. Foi a forma mais prática, mais rápida que eu encontrei, para evitar que ele realmente ficasse pegando o aparelho, ficasse batendo ali naquela madeira, poderia realmente quebrar o aparelho. Tem a opção também de você colocar uma base com Eucatex perfurado. Essa base seria removível, e como a chapa de Eucatex é perfurada, dá tranquilamente para os controles se conectarem aos receptores. Eu pretendo fazer isso depois, porque até para decorar fica melhor. Mas para perfurar essa placa, eu dependo de outros fatores. Então, a ideia da fita foi mais urgente, foi mais rápida. Mas que também funcionou muito bem, por isso que eu compartilho aqui com você. E essa sequência de vídeos é especialmente para quem tem bebês em casa. Essa é mais uma ideia de proteção, e de manter a sua casa organizada também. Eu comprei esse trava-porta, ele vem nesse kit com dois. Ele é de silicone, assim, transparente, e a aplicação é bem fácil. Ele vem com um adesivo, basta colar, medir direitinho onde você deseja, e pronto. Evita que os bebês fiquem abrindo ali as portas, fazendo aquela bagunça, tirando as coisas do lugar. E é uma medida de proteção também, porque às vezes, dentro desses armários, a gente pode guardar coisas que não sejam tão seguras para o bebê manusear, né? Então, esse trava-porta é ótimo. Além de ter a possibilidade de colocar em porta, você pode colocar também em gavetas. Bebês costumam mexer muito em gavetas, né? Principalmente do próprio quartinho deles, na cômoda. Então, dá para colocar em gavetas também. Esse produto eu comprei em uma loja aqui na cidade, mas na internet também você encontra facilmente. Basta você colocar aí na pesquisa, trava-porta, transparente, que você vai encontrar diversas opções. Bom, vamos agora para a cozinha, e eu tenho uma dica bem simples para você. Eu coloquei no Instagram um story rapidinho, questionando as pessoas sobre a limpeza da pia, se as pessoas costumavam usar álcool para fazer a higienização da pia, e a maioria diz que não. E eu uso álcool na pia há muito tempo, e eu gosto bastante, porque além de higienizar, o álcool ajuda a pia a secar mais rápido. A umidade que estava na pedra evapora mais rápido. E eu também percebo que a pia fica mais brilhante quando eu passo álcool. E é um item tão simples que você pode colocar no borrifador, de fácil aplicação, e você garante que aquela área ali de trabalho na cozinha está bem higienizada, está bem limpinha. E aí nessa bancada, na área que não é molhada, eu gosto de usar esse álcool em gel, que é perfumado, ele tem um aroma de lavanda, e aí faz com que a cozinha fique cheirosa e limpinha. Uma outra opção que pode ser usada também para a limpeza da pia é o vinagre de álcool. Ele é bem eficiente também. Me conta aqui nos comentários como é que você higieniza a sua pia, se você sempre higieniza. É sempre bom que a gente troca essas informações, né? Uma dica que me ajuda muito a ter mais praticidade aqui na cozinha é deixar a salada pronta, dividida em porções, principalmente nesses potes de vidro que tem fechamento hermético. Caso você não tenha pote de vidro, pode ser qualquer outra vasilha, mas que tenha um fechamento hermético, que tenha uma vedação boa. Nessa opção de salada, eu estou colocando a cenoura, assim, cortadinha. Ela está cortadinha, assim, nesse estilo macarrão. Aí eu estou colocando milho, azeitonas e alface. E é muito importante para que, principalmente o alface, fique bem conservado, secar bem as folhas antes de colocar. Porque se elas estiverem muito úmidas, o tempo de conservação delas vai ser menor. Eu gosto de fazer essas porções para três dias, e eu só faço esse processo aí a cada três dias. E isso facilita muito, porque eu consigo ter essa alimentação variada, equilibrada, de forma prática, no dia a dia. Essa dica agora é para quem ama aipim, mandioca, enfim, eu não sei como é que você chama aí na sua cidade. Aqui eu chamo de aipim, é uma fonte de carboidrato bem saudável e que eu uso bastante aqui. E a minha maneira preferida de ingerir esse alimento é assado. Então eu cozinho ele na panela de pressão, e depois eu coloco na airfryer com um pouquinho de azeite. Gente, o aipim assado é simplesmente maravilhoso. Ele fica com uma casquinha crocante por fora e fica bem macio por dentro. E dá para você temperar de diversas formas, né? E recentemente eu fiz uma experiência diferente aqui com aipim. Depois de cozinhar, eu coloquei em vasilhas, em porções, deixei esfriar um pouquinho, e depois coloquei no congelador. E aí eu vou pegando cada porção no momento que eu vou usar. E aí o fato de eu ter congelado ele já cozido, fez com que o processo dele na airfryer para assar, ficasse muito melhor. A parte de cima, a casquinha fica ainda mais crocante e dentro super macio. Além de ser mais prático, porque você já pega aquela porção pronta, pré-pronta na verdade, né? E coloca na airfryer, tempera da forma que você quiser, e fica simplesmente delicioso. Faz desse jeito e me conta depois o que você achou. A dica agora é de um produtinho natural, na verdade é um desinfetante natural, que ajuda a eliminar fungos e bactérias de tecidos na hora da lavagem de roupas. É o óleo de melaleuca. Tem que ser 100% natural. Esse eu comprei no Mercado Livre. Eu tenho usado esse óleo essencial para fazer a higienização das fraldas ecológicas, as não descartáveis que eu estou utilizando com o meu bebê. Mas pode ser utilizado para a lavagem de qualquer peça na máquina. Eu coloco metade dessa tampinha de óleo, porque são poucas peças que eu bato, e essa quantidade é suficiente. E eu jogo nessa parte da máquina, do centro mesmo. Aí eu coloco sabão de coco, que é esse líquido que eu geralmente estou usando para fazer a lavagem de peças do meu bebê, inclusive das fraldas. E no lugar do amaciante, eu coloco o vinagre. Depois eu fui pesquisar sobre esse óleo, e eu vi que ele pode ser utilizado para diversas formas. Ele tem vários benefícios. Ele pode, inclusive, remover mofo de tecidos. Enfim, ele tem várias propriedades antibacterianas e antissépticas. Eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo, do meu blog, onde eu coloquei algumas informações que eu encontrei na internet sobre esse óleo, se você tiver interesse em saber mais. E eu não poderia deixar de falar nesse vídeo sobre o robô aspirador, que tem me ajudado tanto aqui em casa, e que eu acho que realmente toda dona de casa, ou dona de casa, precisa saber, e precisa ter um produto desse. É claro que quando eu falo que você precisa ter, isso não significa que você tem a obrigação de ter, até porque tem gente que prefere outros acessórios de limpeza, até, por exemplo, a vassoura. E isso é completamente natural, porque cada um tem sua opinião. Mas o que eu quero que você saiba é que um acessório desse de limpeza pode ajudar muito, e pode fazer você ter mais tempo para aproveitar a vida de diversas formas, em casa, com a sua família, ou até adiantar outras tarefas domésticas, deixar o robô aspirador trabalhando enquanto você está trabalhando fora. Enfim, gente, só tem benefícios. E eu tenho algumas dicas caso você esteja pensando em comprar o robô aspirador. É muito importante que você considere alguns pontos antes de comprar. Por exemplo, a potência do robô, porque isso vai impactar diretamente no poder de sucção dele. Se ele possui escovinhas, quantas escovas ele possui, porque isso influencia diretamente na qualidade e na eficiência dele. Outro ponto que você deve considerar é a altura do robô, se ele vai conseguir passar tranquilamente por baixo dos seus móveis. Porque uma das grandes vantagens do robô aspirador é que ele consegue limpar debaixo da cama, debaixo dos móveis. Então esse ponto da altura aí você deve realmente considerar. Outro ponto é ver se ele tem sensores, né? Sensor de queda, se o sensor de barreiras dele é bom. Você deve observar também se ele retorna para a base de carregamento sozinho ou se você precisa fazer isso manualmente. Outro ponto também é sobre o reservatório dele, onde vai ficar todo o lixo. Qual a capacidade desse reservatório? E uma dica muito importante para aumentar a vida útil da bateria dele. Quando ele estiver carregando, deixe ele carregando por completo. Não interrompa esse carregamento, porque isso realmente pode estragar a bateria a longo prazo. E você pode ter um problema aí no futuro com o seu robô aspirador. Esse meu robô aspirador é da Multilaser. É o Orion da Multilaser. E eu recebi ele da loja Estrela 10. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. E também tem um vídeo que eu falo sobre ele, todos os detalhes. Faço uma resenha dele, que eu postei aqui no canal há alguns dias. O link está aqui no card e também na descrição desse vídeo. E lembrando que se você optar por comprar usando esse link que está aqui na descrição do vídeo, você pode usar o cupom de desconto, que é BRUNA10. E você tem desconto não só nesse robô aspirador, como em qualquer produto da loja. Então, a intenção desse vídeo é sempre passar dicas de produtos, de coisas, de práticas que dão certo aqui em casa, que facilitam o meu dia a dia. E aí eu penso, por que guardar essas informações comigo? Eu tenho que compartilhar também, que pode ser que essas dicas ajudem você também. Me conta aqui nos comentários qual foi a dica que você mais gostou, ou qual você faria, ou qual você já faz. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei. Se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve para não perder nenhuma atualização. E ativa o sininho também, para receber sempre as notificações de vídeos novos. Lembrando que eu estou lá no Instagram também. A minha página é blogbrunaleal. Estou sempre postando coisas do meu dia a dia, da minha rotina por lá. Um beijo enorme para você. E até o próximo vídeo.